Sete em cada dez. De cada dez pessoas aqui, ou cada dez pessoas do mundo, sete delas, sete adultos, tiveram pelo menos uma experiência na infância potencialmente traumática. Então, você não está sozinho, você não está isolado, não quer dizer que não tem saída, não quer dizer que você é uma pessoa inferior e que, caso algo ruim tenha ocorrido com você, isso denota que sempre vai acontecer. O nosso passado não define o nosso futuro. Aliás, o passado nem define o nosso presente. A nossa mente tem uma capacidade infinita de se remoldar, se recuperar, e a gente precisa ativar as conexões certas. Para isso que a gente vai começar a entender os tipos de trauma de acordo com a ciência. E aqui, pessoal, eu peço que vocês, de fato, prestem atenção e compartilhem isso. Por quê? Porque todas as outras teorias que vocês ouvirem não quer dizer que eu estou mais certo, mas as outras teorias são resumidas dessa forma, e isso é o que importa para o tratamento. Não estou dizendo que eu sou mais, digamos, mais esperto, mais sabido, dono da verdade. É que, simplesmente, existem um milhão de teorias. A maioria das teorias psicológicas, elas têm, por fundo, um caráter ideológico. E, na prática, esse é o modelo atual que faz com que a gente consiga classificar e tratar. Então, existe esperança, foquem, o objetivo é que a gente consiga provar para o nosso cérebro que aquela experiência ficou no passado, e que ela é uma parte muito pequena da nossa vida. Isso é importantíssimo, essa é a forma, não só como eu vejo, mas é a forma como eu vejo a saúde mental, a forma como a medicina vê a saúde mental, a forma como é o tratamento em termos de saúde mental nos últimos anos, que é baseado nos conhecimentos da neurociência, que é um termo vago, né? Um monte de gente usa esse termo, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que os quadros de saúde mental, eles são sintomas, são conjuntos de sintomas que você tem, que você pode ter. Eles não são quem você é. O que você sente, a sua memória, a sua sensação, isso é uma parte sua. Isso não define a sua personalidade, isso não define quem você é. Esse é o entendimento. E quanto mais nós soubermos dar nome, entender, olhar o que está acontecendo, mais armas nós temos para saber como atacar, como vencer, como lidar com essa batalha, mas não só a curto prazo, como desenvolver ferramentas, ferramentas mentais, ferramentas psíquicas, para que a gente possa lidar com os problemas que vão vir na vida. Porque todos nós temos essa capacidade. A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL